Música 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 Oi Deixa eu ver Música 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 Olha aqui mamãe Música Alice, dá tchau Música 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 Joga para ele, vai! Aí sim! Um pedaço é muito grande também Está bem menorzinho Legal isso O meu também, pai O peixe comeu 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 Briga Acaba de que é comer o pedaço O peixe vai tirar O peixe comeu Não! Comeu o grandão O peixe comeu O peixe comeu Não! O peixe comeu O peixe comeu O peixe comeu O peixe comeu Então, leve-se aqui Ele morreu A gente não perde O peixe comeu O peixe comeu O peixe comeu O peixe comeu Com p landa Como a caixa O peixe comeu O peixe comeu Din cookies Como a caixa A cima O peixe comeu A limiting Hora O que é isso? 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 É de uva? E o do Gabriel? Manga! Manga! Está gostoso? Está uma delícia? O que é isso? 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 Aqui, está ela". Vamos lá Vocês podem ir no palco Tirou Epa, wepa Wepa, wepa E Wepa, wepa Wepa Wepa, 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 wepa 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 E aí 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 Aí, ó, vai para o carro, vai para o carro, vai para o carro. Aí a tia coloca aqui, ó, e aí, ó, quando o povo colocar, a boca pode ir lá, ou esse caminhão pode colocar aqui, ó. Olha, olha, olha aqui, ó. Puxar a vida da boca, ó. Olha, tá legal. Tá vendo? É só isso. Oi? Pode ir lá. Olha. Vai, ó, isso aqui, ó, é a bachinha de dentro. É bachinha de dentro. Né? É bom. É bachinha de dentro. Isso aí, tá para quem serve, ó, para a gente fazer assim, ó, olha aqui, ó. Eu gostei. Ah, gostei. Agora vamos tirar a agulha do dedo do Gabriel, olha a agulha, olha a agulha caindo, viu que legal? Agora vamos colocar aqui e vamos colocar mais um, olha, mais um pouquinho de brilho, olha. Vamos tirar a agulha do Gabriel, olha 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 a agulha do Gabriel. Agora quer ver, deixa eu fazer aqui, vou jogar a agulha do Gabriel, olha, deixa eu sair daqui, olha. Você gostou desse canudo? Viu que legal? Muito bem, Gabriel, você arrasou. Vamos agora escovar mais um pouquinho, olha, vamos dar mais brilho no dente, olha, vamos dar brilhozinho. Aqui, olha, você gosta aqui do seu pescoço, não dói, isso, muito bem, devagarzinho. Vem, Tia Fátio, espirada, a agulha vai tirar, olha, para não dar tão ruim na mão do Gabriel. Vamos respirar agora. Isso, Tia Fátio, espirada, 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 espirada. Vudum, vamos lá, o que é? Para o plateau é a agulha, olha a agulha do Gabriel. A agulha do Gabriel já é a o tópica do Rio. Vamos lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai para lá! Como o Tão Campa do Rio. Tão é a agulha do Rio! Tão é a agulha do Rio! Tão é a agulha do Rio. sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá não, sai pra lá, você também, sai pra lá, você também não, quem vai pisar na corda bamba? Gabriel do céu, você é doido Quem viu a girafa lá embaixo? Aqui, ó, vem aqui no cantinho. A girafa não virou, mas tu vê, ela foi de boa, anda aí. Olha a girafa ali, olha! Você está indo para onde? Ih, rapaz! Olha aí, olha o seu, meu gosto. Olha só o 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 meu gosto. Nossa, está muito bom. Joga ela na água, doutor, joga ela na água, dá tchau pra ela. Tchau! Tchau! Boa! Mas tá bem, Gabriel? Como é que faz a foto? Dá mensagem pra Maurício. Gabriel, você virou um açaí, né? Olha lá, um açaí boa aqui. Cinco. Bom? Co. Então fala rápido. Cinco. Mais rápido? Cinco! Cinco! Isso é claro, lindo? Eu falo bem! E aí, 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 aí. E aí 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 Olha o Homem-Aranha! Homem-Aranha! Papai pega, papai pega! Caraca, tá chique hein? Caraca, o segredo aqui é que a pessoa vai voltar rápido, né? Já que seu pé demora mesmo, você faz as vezes mesmo, né? Olha, tá ficando bonita, hein? Tá ficando bonita! Tá ficando bonita! Ó, a casa é de ir da casa! Agora vai ficar bom pra brincar, ó! Tá ficando bonita, ó! Tá ficando bonita! Tá ficando bonita! É bem vagado Gostosinho, Gabriel? Tá lindo Ele tá bonito Ele vai cortar a franjinha agora, tá? A franjinha, vai. O rapaz pega o pente, tá de boa. Ó, que bonitão, ó. Você achou um gato aí, Alice? Gabriel. Subiu, Gabriel. Dá tchau pra quem, papai, ó? Agora desce. E a Alice, ela foi um gato aí. Olha a folga desse gato. Tá cansado? Dá uma descansada aí, ó. Ó. Ó, como ela vai. Alice. Caú. Simbora, Caú. E o tio, o campo da máquina. Ó, meu Gabriel, agora. Gabriel. Caú. Simbora, Caú. E aí, ó. E aí, ó. Ó, olha. Bye-bye. E aí, ó. 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 Amém. 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 Cê é o Gabriel? Cê é o Gabriel? E lá vai ele! Ah! Alice! Alice! Homem-Aranha 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 Oi, hoje é um dia muito especial, essa é a história do primeiro passado, vamos contar para vocês. E aí, hoje é um dia muito especial, vamos lá. Cozina aí, Alice. Cozina aí, Gabriel. Cozina aí. O que é isso? O que é isso?